Olá, caros ouvintes! O nome desse podcast é Ciência e Valores. O mesmo foi construído por mim, Rebeca Paixão, Lila Moane e Cassia L. Para a disciplina de Filosofia e Ciência do curso de Filosofia da UFRB, mais especificamente do Centro de Formação de Professores, localizado em Amargosa. Nosso objetivo é prático. Queremos mostrar a vocês que a atividade científica está vinculada a diversos tipos de valores e questionar se a ciência está comprometida com valores ou os valores que influenciam a ciência. Pretendemos entender também os imperativos institucionais da ciência e interrogar a neutralidade da ciência. Por onde iremos começar? Primeiro, é válido ressaltar que estamos trabalhando com conteúdo teórico baseado no livro Filosofia da Ciência de Alberto Cumpani, que foi publicado em 2009 em Florianópolis. Então, para início de conversa, é válido ressaltar que o texto possui três partes centrais e, a partir disso, iremos norteá-lo sobre o nosso assunto. O primeiro assunto é a questão dos valores. O segundo é a ciência e os valores. E o terceiro, a neutralidade da ciência. No começo da obra, o autor ressalta, nas discussões acerca da ciência, sempre se fala ou aparece que ela é comprometida com valores ou que valores a influenciam. Em contrapartida, existe uma noção de que a ciência é ou deve ser livre de valores e, portanto, neutra. O autor propõe estudar a etimologia da palavra valor, demonstrando que há diversas empregabilidades a uma mesma palavra. Ele fala de valores, valores, por exemplo, fazendo menção ao valor de uma pessoa, o valor de um objeto, o valor de uma época. Fala-se em conflito de valores. Valores econômicos, valores morais, valores religiosos. A propósito, a axiologia, do grego axios, é a parte da filosofia que trata de valores. Segundo o autor, o valor designa sempre uma propriedade de algo em algum sentido. Ele o caracteriza como belo, bom, agradável, justo, econômico. E a partir desta afirmação, se pode concluir, inclusive, que há valores concretos e valores abstratos. Ele ressalta que os valores são algo que existem em dicotomias, por exemplo, bondade e maldade, reforçando a ideia de haver também valores definidos por alguns filósofos. Esta obra informa que prefere abordar a questão de valor a partir da óptica da atividade humana, a partir da constatação de que nós é quem atribuímos juízo de valor. A ciência não é neutra, e para ser, ela precisa ter valor em si mesma. Propriedades que dão valor aos objetos, justiça, beleza, utilidade, piedade, bem ou mal, os valores correspondem à constante avaliativa do ser humano. A atividade científica necessita de avaliações e valorações, porque os cientistas estão sempre julgando se seus dados são confiáveis, se as teorias que utilizam são verificadas, se as explicações são verdadeiras, se fazem sentido, comparando sempre as teorias anteriores com as atuais. Preferem sempre algumas entidades, a começar pela ciência, então os cientistas sempre acham valiosa a busca pelo conhecimento. A ciência é um bem, a começar pelo plano cognitivo, pois o saber científico é considerado como superior ao vulgar. Então, levando em consideração a aplicabilidade do conhecimento científico, a ciência também é valorada pela sua utilidade. No entanto, as aplicações da ciência nem sempre correspondem ao que julgamos, avaliamos como bom, correto, favorável, saudável. Ou seja, a ciência também pode ser avaliada negativamente, pois não só na esfera prática, como por exemplo, através da degradação do meio ambiente, mas também na esfera espiritual. Ela é considerada por muitos como algo negativo, na medida em que parece contrariar suas crenças, valores, ideais. Enquanto instituição, a ciência tem alguns valores denominados por Robert Merton, na década de 40, como imperativos institucionais, e que constituem o etos, que seria o espírito, o caráter da ciência, que caracterizam a ciência como uma atitude humana. O etos para Merton seria esse complexo de valores e normas afetivamente tonalizadas, que se considera como constituindo uma obrigação moral para o cientista. As normas são expressas em forma de prescrições, proscrições, preferências e permissões, que se legitimam em relação com valores institucionais. Esses imperativos, transmitidos pelo preceito e pelo exemplo, e reforçados por sanções, são assimiladas em graus variáveis pelo cientista, formando assim a sua consciência científica, ou, se preferirmos usar a palavra moderna, seu superego. Embora o etos da ciência não tenha sido codificado, pode ser inferido do consenso moral dos cientistas, expressos nos usos e costumes, em numerosas obras sobre o espírito científico e na indignação moral que suscitam as contravenções do etos. Os imperativos institucionais da ciência, denominados por Robert Merton, são o universalismo, que significa que as afirmações científicas devem ser julgadas exclusivamente por critérios impessoais e previamente estabelecidos, não podendo ser aceitas ou rejeitadas apenas em virtude da sua origem. O comunitarismo, que corresponde à norma segundo a qual os conhecimentos resultantes da atividade científica não devem ser considerados como propriedade particular de ninguém. O desinteresse, que significa que na ciência o único interesse legítimo é o de obtenção de conhecimento, não devendo permitir-se que interesses outros, seja eles econômicos, sociais, políticos, prevaleçam sobre aquele influenciando nos resultados da pesquisa. E o ceticismo organizado, que consiste na metódica suspensão de juízo diante de alegações de conhecimento, enquanto não se dispõe de comprovação suficiente, uma norma que exclui tanto a credulidade como o dogmatismo, implicando que na ciência não pode haver afirmações das quais não se possa duvidar. A essas normas, Merton e alguns seguidores acrescentaram posteriormente outras três. Seriam essas a originalidade, o individualismo e a neutralidade emocional. A originalidade consiste no dever de procurar aumentar o acervo de conhecimento disponível, evitando a mera reinteração do saber prévio. O individualismo seria o direito do pesquisador de escolher seus problemas e técnicas e avaliar resultados sem submeter-se a qualquer autoridade. E a neutralidade emocional como obrigação de manter-se emotivamente distante do seu objeto de pesquisa para poder examinar sem paixão argumentos e evidências. Então, essas são as exigências que os imperativos institucionais impõem aos membros da profissão científica. É exigido que se comportem dessa forma. Essas exigências têm uma conotação moral, constituindo parte da ética profissional, porém, é importante notá-lo, possuem também um significado técnico. A ciência é tanto melhor, vale dizer, se os resultados são tanto mais confiáveis, quanto mais sejam respeitadas aquelas normas. lembrando que essas normas são da década de 40, promovida por Merton e seus seguidores, sendo algo ultrapassado para os dias de hoje. Bom, até aqui, vocês já tiveram uma noção do que é a ciência e do que são os valores. E agora, eu pergunto a vocês, a ciência é neutra com relação aos valores? Essa noção, ela alude, tradicionalmente, que a função da ciência se reduz à descrição, explicação e predição dos eventos pesquisados, excluindo seu julgamento em nome de qualquer tipo de valores, ou seja, que a função da ciência é justamente essa, a descrição, a explicação, excluindo qualquer tipo de coisa que a influencie porque ela precisa ser contida nela mesma. Por isso que não cabe o cientista, seja ele físico ou químico, pronunciar-se sobre a beleza, a honestidade ou o custo ou a sacralidade dos fenômenos que procura explicar ou pesquisar. Em outras palavras, assim como não corresponde a um biólogo enquanto biólogo, afirmar quais e tais animais são belos ou não, até porque a ciência precisa ser intrínseca em si mesma e, de certa forma, neutra. Portanto, de maneira geral, a neutralidade da ciência exige, nesse sentido, que considerações extra-científicas, como já mencionadas, mas valendo ressaltar como quesito moral, metafísico, religioso, econômico, político, não sejam legítimas na hora de estimar a verdade de teorias e a correção de explicações ou afirmações de fatos científicos, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ciência é também considerada neutra ou neutral em outros dois sentidos. O primeiro sentido é que o conhecimento científico em si não tem qualquer conotação de valor e serve igualmente em qualquer contexto sociocultural. Já o segundo é que a ciência ali é um instrumento e o valor da sua aplicação não reside nela porque ela é intrínseca em si mesmo, mas no propósito de quem a utiliza ou decide a sua utilização, os governantes, as indústrias, os militares e por aí em diante. Vale dizer, então, dessa forma, que os critérios com que se julga suas práticas e resultados são intrínsecos a ela mesma e que os problemas que o cientista se propõe a resolver provém da própria evolução do conhecimento e não de outras áreas como a tecnologia, a economia e a política, pois os cientistas eles são conscientes de que seus preconceitos de valor podem deturpar a pesquisa e é por isso que ela precisa ser neutra em si mesma apesar de que ela acaba não sendo a depender de quem irá utilizá-la. Logo, fica evidente que a ciência ela é neutra em si própria, mas a partir do momento que ela tem um receptor que irá guiá-la ela deixa de ser neutra e uma teoria científica em uma situação concreta ela pode ser certamente conveniente, útil e perigosa. Justamente aí, partindo disso a gente parte para as críticas que existem em relação a essa alegada neutralidade, pois como percebemos apesar da ciência precisar ser neutra em si própria ela acaba não sendo e dessa forma a gente consegue analisar algumas críticas. Todas as críticas elas vão se originar de contrastar as qualidades atribuídas à ciência numa visão abstrata da mesma. Por exemplo, as filósofas feministas por sua vez elas vão denunciar que os preconceitos androcêntricos que é o preconceito baseado de que o homem está no centro de tudo e a mulher está abaixo dele são relativas à suposta superioridade do valor em relação à mulher que permeiam as pesquisas biológicas antropológicas e psicológicas justamente porque quando existe esta questão e existe uma ciência que promove a vida e silencia a mulher falar do seu próprio corpo em quesito do aborto como é que a gente pode dizer então se a ciência é neutra se ela não escuta de fato a necessidade da população feminina logo na leitura do texto uma crítica particular é formulada por Hug Lacey que ele propõe distinguir três noções que são sintetizadas ao falar da neutralidade da ciência essas noções são imparcialidade neutralidade e autonomia a imparcialidade também denominada por ele como objetividade faz com que seja ilegítimo aceitar ou rejeitar teorias em funções de valores sociais em sentido geral porém não é neutra ou neutral pois reflete determinados interesses sociais então ela é imparcial porque ao mesmo tempo que ela está ali para servir uma certa população ela possui interesses sociais particulares já a autonomia da ciência para Lacey ela é diferente porque ela acaba sendo refém de um financiamento até porque um cientista ele não pode promover sua ciência se ele não tiver um financiamento que possa promover que essa pesquisa ela continue a existir que de maneira processual ela possa evoluir então ela acaba sendo refém desse financiamento e a questão da naturalidade é o que a gente já vem discutindo que é a questão de que ela é neutra em si própria mas a partir da pessoa que vai utilizá-la ela deixa de ser e por fim fica a dúvida em que sentido o cientista é moralmente responsável em que sentido ele é moralmente correto em fazer sua pesquisa em que sentido então a ciência e valores a pessoa que está ali tomando frente dessa ciência é moralmente responsável então a gente pode analisar de diversos sentidos inclusive tem uma parte do texto que fala sobre a ética animal e eu recomendo que vocês assistam o curta Salve Ralph porque dessa forma a gente pode se sensibilizar a entender as nossas práticas humanas e principalmente entender que a pesquisa científica ela precisa ser neutra e ela precisa visão bem coletivo ela precisa entender e nós como pessoas sociais que moramos em sociedade e utilizamos desses produtos da ciência entender entender que a ciência ela precisa ser neutra porque ela precisa visar a vida e não visar um e não visar o outro mas de forma coletiva então um cientista ele é moralmente responsável a partir do momento que embora se trate de um assunto complexo e onde cabem diferentes posições filosóficas pode-se dizer que em princípio um cientista ele tem um dever moral de abster-se de continuar trabalhando em projetos cuja finalidade é incompatível com a sua consciência bem como de denunciar essa finalidade então é um dever nosso contribuir para que a ciência seja utilizada de maneira certa e de valores moralmente corretos para que a ciência tenha valores que condizem com aquilo que a gente acredita e que seja direcionada a uma finalidade correta e assim concluímos o nosso podcast para mais informações consulte o livro Filosofia da Ciência escrito por Albert